A CIDADE NO BRASIL São mais de 500 anos de história. De índios a nobres, de brancos a negros, todos têm em comum a necessidade de alimentar-se. O homem pré-histórico dominou o fogo, inventou utensílios, dominou técnicas para poder caçar, preparar a comida. No Brasil, a nossa história mais antiga é com as índias preparando a comida. Depois, o branco colonizador, os negros escravos, as outras etnias, cada um trazendo um pedaço dessa receita que compõe a história de uma cozinha. E quando eu conto a história da cozinha brasileira, eu conto a história de um país. E quando eu conto a história da cozinha brasileira, eu conto a história da cozinha brasileira, eu conto a história da cozinha brasileira.